E se você tinha um conselho para me dar, para eu, para eu encontrar o príncipe encantado? Adoro. Ah, meu amigo. Você sabe o que eu quero? Eu quero que o resto de aqui, eu sei que ela não pode me dizer. Eu quero que o resto de aqui. 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 Eu quero que o resto de aqui.